Temos ali o Templo dos Mortos, Dali, como se diz em tailandês, em que as pessoas que o visitam deixam ofrendas para solicitar que os seus desejos sejam atendidos. Podemos ver um macaco ali em plena estrada. Os macacos aqui andam na estrada como os habituais cães ou gatos. Os automobilistas param porque o macaco é considerado como um animal sagrado. Temos aqui o Deus dos Mortos, Dali, como se diz em tailandês. A que os crentes oferecem as suas ofrendas para serem atendidos nos desejos que formulam. Os estudantes pedem para comprar exames para entrar na universidade. Está para aí, depende. Quando acaba o curso pede outra vez para encontrar trabalho. Quando tiver trabalho pede outra vez para encontrar maquina. O que é? O que é? Cada uma tem uma fase. O que é? 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 Os alunos. Avi. O que é? E, nem. O que é? Atenção. Bem, o sol. Atenção. Eu entrei e a minha mãe teve com uma hora de entender o que está lá em cima de mim. Isto faz isso. É para nós fazermos uma comparação. A gente tem que trocar. Estamos aqui num templo tailandês, dedicado ao deus dos cortos, Thali, como estes aqui em tailandês. Na prática é um templo onde os crentes entregam as suas ofrendas, temos aqui a ver bananas, até refrescos. Depois oferecem para que os seus desejos sejam atendidos. Podemos dar conta também que as pessoas em sinal de respeito estão descalças neste templo, Neste templo dedicado ao deus dos mortos, podemos ver à frente alguns crentes que oferecem as suas velinhas também, e as suas flores, para além das ofrendas frutos ou outras coisas. Então, vamos lá. 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 Obrigado.